bem nesse nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho do salário mínimo em relação por exemplo a comparação do salário mínimo de quanto isso aqui dá por hora quanto a gente consegue cobrar por hora também do nosso nosso serviço seja ele online seja ele de repente presencial também tomar a idéia que a gente descobri aqui o valor valor para o nosso serviço o produto mas o outro serviço meio serviço aqui é mais para serviço produto que não se encaixa tanto bem mas a análise se é importante né vamos supor que uma pessoa uma pessoa ganha 1.200 por mês está ela ganha um salário mínimo beleza aí o que acontece ela ganha um salário mínimo então conta baseado nisso aqui quanto ela ganharia por hora né por hora então ela trabalha oito horas por dia oito horas horas por dia oito horas por dia oito horas por dia quanto ela ganharia por mês então primeira coisa a gente vai transformar tudo em hora beleza como assim tudo em hora um dia ela trabalha oito horas né então vamos botar mais horas aqui geralmente a pessoa trabalha até de segunda a sexta né e depois tem um sábado que às vezes até é meio expediente no sábado vamos lá vou multiplicar aqui ó oito vezes cinco dias dá 40 né então numa semana ele trabalhou quarenta horas quarenta horas porque porque eu vou ter oito vezes cinco oito horas vezes cinco dias de segunda a sexta beleza mas quem entra tem gente trabalha 44 ou 40 horas que a segunda a sexta ou 44 horas que é segunda a sábado vou colocar aqui quem trabalha só de segunda a sexta beleza só quem trabalha segunda a sexta aí 2200 por mês a sexta ele vai dividir aqui em 200 mil gerente por 40 horas corta corta então cortei cortei 120 por 4 120 por 4 dá quanto? 12 por 4 daria 3, né? Dá 30 Resultado, 30 Fiz de cabeça, tá? Meio que de cabeça, né? Cabeça mais ou menos Quando tem 0 aqui com 0, você corta 0 Ficou 120 por 4 120 dividido por 4 Que é igual a 30 Beleza? Então esse aqui é o resultado 30 o que? 30 horas? 30 o que? E aí, me ajuda aí 30 o que? Então, a pessoa Acabou me rolando, calma aí Deixa eu voltar Rebobina Salário mínimo 1.200 Ah tá, é 30 reais por hora, não é isso? 30 por hora? Isso, 30 por hora 30 30 reais Por Hora Beleza Então a pessoa ganha 30 reais por hora Tá? Chegamos a essa conclusão aqui Isso quem trabalha no salário mínimo Beleza? Não, 30 reais por hora Não, deixa eu ver 30 Não, é isso mesmo 30 reais por hora Certinho É isso aí 40 horas semanais É isso mesmo 30 reais por hora Então, o salário mínimo Ele gera Isso aqui, 30 reais por hora Isso aqui, 30 reais por hora Não, mas aí não faz sentido Não, não faz sentido isso Não diria ganhar quanto 8 Se fosse 10 aqui Seria 300 reais por dia Não, não tá errado esse cálculo aqui Porque vai dar muito alto Se eu fizer a conta inversa Vai dar tipo 5 mil reais por mês Não faz sentido isso aqui 30 reais por hora 30 reais a hora Alguma coisa eu errei aqui De novo Vamos lá 8 horas por dia Ele trabalhou 8 horas por dia Então ele trabalha 40 horas por mês Eu pego o salário mínimo Divido 120 1200 É como se fosse 120 por 4 Porque dá 30 30 vezes 4 120 Enfim Estou batendo tudo certinho aqui Não sei porque estou dando errado Na minha cabeça 30 reais 30 vezes 40 1200 Ah tá Entendi o que está acontecendo É porque aqui é por semana Que não ele ganha 1200 É que quando tivesse Com o inglês 1200 por semana Calma 40 horas semanais Aqui é 40 horas Desculpa aí Que eu acabei me rolando aqui 40 horas semanais Então mensais dá 140 Então 40 Vezes 4 Que é igual a 160 Horas Por mês Então aqui A gente descobriu o seguinte Que ele trabalha A pessoa trabalha 160 Horas Por Mês Agora faz sentido Agora a gente pega isso aqui E divide por aqui O que a gente vai fazer Que vai pegar o 100 Vou pegar aqui 1200 Dividido por 160 Aí corta Corta Aí fica 120 Por 16 E aqui a gente consegue Dividir por 4 Que dá 30 Sobre 4 É isso 16 por 4 4 4 4 4 4 16 Então Por 4 vai dar 4 E 120 por 4 vai dar 30 Aí eu continuo simplificando de novo Vai dar por 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 2 Vai dar 15 Sobre 2 Que vai dar 7,5 Tá E o que quer dizer Esse 7,5 E 7,5 é o valor da hora Isso aqui Aqui Então a pessoa ganha Quem ganha 1200 por mês A hora dela é 7,5 Reais Por Hora Então nós descobrimos aqui O que a gente queria Nós chegamos à conclusão Que uma pessoa que Ela ganha 1200 por mês Automaticamente Ela tá ganhando 7,50 A hora Como é que a gente descobriu isso? Por esse cálculo Tudo aqui Por essa bagunça Que a gente fez aqui Então vamos recapitular tudo A gente pegou O valor total do mês Descobrimos quantas horas Ela trabalha Por semana No caso Então são 8 horas por dia Aí multiplicamos Por 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 5 São 5 dias na semana Aí deu 40 horas semanais Aí multiplicamos por 4 Para achar as horas mensais Então deu 160 horas mensais E dessas 160 horas mensais A gente dividiu Pela Pelo salário dela Então se ela ganha 1200 E ela trabalha 160 horas Quanto dá 1 hora de trabalho? Isso que eu quero saber A minha pergunta aqui toda é o seguinte Deixa eu botar a minha pergunta aqui Quanto Ganha Em 1 hora De Trabalho Essa é a pergunta Quanto a pessoa ganha em 1 hora de trabalho? E aí? Quanto ela ganha? Resultado Ela ganha 7 Reais e 50 centavos Essa é a resposta Beleza? Então chegamos a resposta aqui A esse cálculo Mirabolante aí De chegar a 1 hora De 1 hora de trabalho Custa 7,50 Você vê que uma pessoa ganha em salário mínimo Ela tem A compensação dela No valor dela Ganha 7,50 Por Por hora O que é bem baixo Mas ainda assim Hoje ainda está alto Porque Eu lembro que antigamente Eu ganhava isso aqui Quando eu dava aula de informática Mais ou menos isso aqui 7 reais 50 horas Tinha curso Que era 6 e pouco Mas isso aí Quantos anos atrás? Enfim Muitos anos atrás Deve ter o que? Quase 15 anos Então é isso aí Está feita aqui Nossa explanação Aqui sobre Sobre a hora Quanto ganha Quanto a pessoa ganha por hora Quem ganha salário mínimo Então Você tendo em mente Que uma pessoa Com salário mínimo Ganha 7,50 A hora Você consegue tirar O teu preço Você nunca vai cobrar Menos 7,50 Porque não faz sentido Senão você pegaria A carteira assinada De salário mínimo Entendeu? Não faz o menor sentido Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular Em cima desse 7,50 Aqui Que agora a gente quer saber O seguinte Quanto a gente cobra No nosso serviço Entendeu? A gente volta lá em cima A pergunta principal é Quanto eu vou cobrar Com o meu valor Do meu serviço Valor do meu serviço Eu cobro quanto? Quanto eu vou cobrar Com o valor do meu serviço? Você vai cobrar Baseado nisso aqui Que a gente acabou de falar Aqui Você pega um salário mínimo Deixa eu pegar aqui Um salário mínimo E Deu 7,50 A hora Então quanto eu cobraria Um valor De hora Que faz sentido Que não pode ser O mesmo valor De um salário mínimo Mas por que não pode? É bem simples Porque a pessoa Que tem salário mínimo Ela tem outros benefícios Ela tem Ela Por ela estar em uma empresa Ela tem Vai ter uma assistência médica Vai ter um monte de coisa Então você tem que embutir Esses valores aqui No mínimo Aqui é o dobro No mínimo No mínimo É 15 reais Entendeu? Por que? Porque você vai ter que pagar Sua própria aposentadoria Esse valor aqui Tem muitas coisas pra tirar Que vai acabar dando Quase a mesma coisa Se você botar só o dobro É como se eu estivesse ganhando Um salário mínimo Entendeu? Se você pagar tudo Você precisa pagar realmente Se você só pegar e botar 15 reais E ignorar INSS Ignorar tudo Beleza Mas lá na frente Você vai sentir falta disso Então por exemplo O valor que faz sentido aqui Você cobrar no seu serviço É 15 reais a hora Isso é o mínimo Do mínimo Do mínimo Lembrando que você não tem Carteira assinada Então Você não pode cobrar Só 15 a hora Porque é muito pouco Porque depois você não vai conseguir Não vai conseguir pagar Algumas coisas Que você precisa pagar Né? Mas enfim Não é ruim, tá? Que dá mais ou menos o dobro De uma pessoa que ganha O salário mínimo, né? Mas Poderia cobrar um pouquinho mais Então o que acontece? Você pode cobrar 15 reais A hora Você pode cobrar 30 Aqui de cima Que a gente viu lá Pode cobrar 30 reais a hora Então aqui você começa a ver Que vale a pena Você cobrar 30 reais a hora Entendeu? Não é ruim É claro que tem coisas melhores Com certeza Sempre tem, né? Também tem sempre Coisas piores também Então você pode cobrar 30 reais a hora De trabalho E assim vai Então você tem a noção Que o mínimo do mínimo É 7,50 a hora Então nisso aqui Você consegue trabalhar Em cima do que você precisa Né? Então por exemplo No meu caso, tá? No meu serviço em si Eu optei por esse aqui No caso 30 reais a hora Beleza? Isso aqui é pra mentoria 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 Individual Então se a mentoria Mentoria individual É 30 a hora A pessoa vai ter que pagar 30 reais Por hora de mentoria O que acontece? Aqui a gente consegue Fazer um pacote mensal De 4 mentorias Por mês Que daria 120 120 por mês O pacote aqui De 4 mentorias 4 Mentorias Por Mês 4 mentorias por mês Será que tá aparecendo aqui? Opa Tá legal Isso que eu queria mesmo 4 mentorias por mês Só tô conferindo a câmera aqui Se tá gravando certinho 4 mentorias por mês Beleza 4 mentorias por mês Será muito legal Gravar assim, né? Tô Tô vendo aqui Primeira vez que eu gravo Dessa forma O que acontece? 120 por mês, tá? 4 mentorias por mês Beleza Aí o que acontece aqui? 120 reais 4 mentorias Por Mês Beleza Aí Aí Você já tem um valor aqui Que você pode cobrar Então você pode cobrar aqui, ó Chega pro cliente Fala assim, ó É 119 Reais 90 centavos Você bota esse valor aqui Que fica mais bonitinho Ou 117 Uma coisa assim Nesse sentido Que vai dar os 120, né? 120 por mês Que é os 30 reais De hora Por hora Esse valor aqui Ele é melhor Porque você fecha Um pacote com 4 Você não fica O cara fica pingadinho 30, 30, 30 E você acaba não tendo resultado também O ideal é fechar mais ainda O ideal é fechar 3 meses Que daria 360 Reais Seriam 3 meses Porque Mentorias assim O cara tem que executar depois algo Só vai funcionar Se o cara realmente executar O que tem que ser executado Vai ter que combinar com ele Algumas coisas Pede tal Ele vai ter que fazer Se não fizer Fica complicado pra ele Então, ó 360 Não vai ter resultado Isso que eu quero dizer 360 3 meses Olha como é que ficou bonitinho aqui Um pacote legal Entendeu? Aí você divide Aí você divide aqui no cartão aqui Aí você divide aqui no cartão Pro cliente Pronto Aí ele vai lá e paga isso aqui Ou paga Um Pix Sei lá Um Pix acho que é até melhor, né? Pra quem recebe no caso, né? Mas enfim Pra quem paga também Que já tá liquidado Ó Pix 360 360 Por Três meses Então aqui você vai ter Doze mentorias pra ele Doze Mentorias Durante três meses Beleza? O que é um valor pequeno Pra ele também É muito pouco isso aqui Ele vai conseguir pagar tranquilamente E E pra você é um valor bom, né? Uma pessoa 360 Aí você consegue uma outra Consegue uma outra E vai embora Beleza Então aqui a gente já definiu aqui O valor da hora Da hora do serviço, né? De mentoria Vai ser 30 reais Tô dando só um exemplo, tá? 30 reais Você pode cobrar o valor que você quiser Lembrando que O valor mínimo Que eu considero É 7,50 Se você cobrar 5 reais a hora Não vai fazer o menor sentido Entendeu? Pra mim 7,50 É o valor mínimo Do salário mínimo Que eu tô dizendo, né? Pra mim o valor mínimo De consultoria É 15 reais, tá? Consultoria que eu digo não É qualquer coisa, né? Qualquer serviço que eu vou prestar É 15 reais a hora É o mínimo do mínimo do mínimo Porque você não tem garantia nenhuma, né? Você não tem carteira assinada Então pra mim Esses 15 reais aqui É o mínimo do mínimo Do mínimo do mínimo Beleza? Tá? Outra coisa também é o seguinte Então já definimos aqui Os 360 reais Por 3 meses Isso aqui é um É um tipo de definição Da mentoria No caso, tá? Ou qualquer outro tipo de serviço Beleza? Então 360 reais Ok Aí vamos supor o seguinte Que você agora Você já tem A tua mentoria aqui Você já sabe O valor que você vai cobrar Por hora, né? Só o seguinte Quando você começa A fazer valores assim Maiores Por exemplo 360 por 3 meses Aí depois o cara Quer fechar um pacote De um ano contigo Entendeu? Você precisa Depois diluir isso aqui De uma forma Aí depois você vai ter Que recalcular isso aqui De forma que Chegue no final Os 30 reais Como assim? O que eu tô querendo dizer Você vai ter que Aumentar os primeiros Pra Pra incentivar o pacote Isso que eu tô querendo dizer Entendeu? Você aumenta um pouquinho Esses primeiros aqui O valor Por exemplo Em vez de cobrar 30 reais a hora Você cobra 35 Ou 37 Ou 39 Uma coisa assim Por quê? Porque depois Que você fizer Essas multiplicações aqui Vai cair no que você quer Exatamente Que é 30 reais a hora Calma Você vai entender Por exemplo Vamos supor que você faça A mentoria de 12 meses Um ano inteiro De mentoria Vai dar quanto? Essa é a grande pergunta Se 3 meses Dá 360 reais 6 meses Dá quanto? 720 726 meses Beleza? E Mais o dobro 12 meses No caso 12 meses Dá quanto? É o dobro Ou 4 vezes Esse valor aqui Vamos botar o dobro Desse aqui Que é mais fácil Se fosse 700 Daria 1400 Bota mais 40 reais Então é 1440 Tô rindo aqui Não vou entender Por que que tô rindo É 1440 Esse número aqui É meio mágico Enfim Depois eu falo Do número mágico Aqui 1440 O que acontece Você pode cobrar Pro cara 1440 Em um ano Entendeu? Ah, mas nem todo mundo Vai pagar Com certeza não é Não é todo mundo Vai pagar Porque a pessoa Não confia em você ainda Ela não conhece Muito bem Seu trabalho Porém Quando conhecer Quando conhecer Seu trabalho Ela vai poder pagar Correto? Então o que acontece Você tem a opção De cobrar 1440 O que dá Os 30 reais Por hora Porém O cara vai falar Assim pra você Vamos supor Que ele tá negociando Contigo Pô, mas aí Se é 1440 Em 12 meses Não faz um preço Mais baratinho Não? Tipo Você não motiva Ele Entende O que eu quero dizer Você não dá desconto Conforme vai aumentando O tempo Entendeu? Por exemplo 1440 Ele fala assim Ah, mas aí Você não tem um desconto Aqui não Aqui já tá com desconto Entendeu? O que você tem que fazer Agora é aumentar O de cima Não sei Compreendendo Onde eu quero chegar Você vai precisar Aumentar Esse de cima Aqui Então depois A gente vai fazer Esses aumentos Aqui Pra poder chegar Nesse valor Aqui final Entendeu? Então os de cima Aqui vão ser A gente vai ter que Transformar Estes valores Aqui Como eu falei Primeiro Ao invés de ser 30 reais Vai ser 40 Entendeu? 40 Uma hora De aula Uma hora De mentoria Então vai passar Pra 40 Deixa eu botar Do lado Aqui Em vez de ser 30 Vai passar Pra 40 40 Uma hora Por que você aumentou? Pra poder Aqui fazer sentido Pro cara Poder pagar Os 1440 Por mês Senão ele não vai pagar Porque ele vai querer Multiplicar Isso aqui Em 12 meses Ele vai fazer Todo esse processo Aqui de novo Quer ver? Ele vai fazer isso Mentalmente Ou vai pegar Na calculadora E vai fazer E não vai fazer Sentido pra ele Ele vai querer Ter um desconto A cada vez Que tem Essas coisas Aqui Entendeu? É assim que acontece Todo lugar faz isso Se for assinar Qualquer serviço Mensal Trimestral Semestral E anual Você vai ver Que é assim Depois você faz Um teste Ó 40 a hora Então 4 Mentorias Daria quanto? 4 vezes 4 16 Daria 160 Isso tu querendo dizer Aqui Daria 160 Ó Ele vai pagar Só 119,90 Isso tu querendo dizer Você precisa dar Esse benefício Pra ele Ele precisa enxergar Que ele vai ter Se é 40 reais Uma hora Isso aqui é o valor Que tu vai cobrar Pra ele Ó Meu valor é 40 reais A hora Pô Se 40 reais A hora Tu fala É Mas se você fizer 3 meses Que daria 160 Se você fizer Um mês Que daria 160 Eu faço Com você Por 130 Não vai ser Esse valor Também Porque esse valor Já é em 30 reais Isso vai diminuindo Até chegar Os 30 reais Aqui Ah Eu faço Com você Por Em vez de Sessenta e Sessenta Eu dou um desconto Pra você De 10% 10% Seria 16 reais Então você Tira aqui 10% Desconto Dezesseis reais Dezesseis reais Então você Tiraria aqui Dezesseis reais Beleza Quanto é que daria Aqui pra tirar Dezesseis reais Dá cento Quarenta e quatro Cento e quarenta e quatro Então você Tira aqui 10% Dá cento e quarenta e quatro Então você vai Cobrar pra ele Cento e quarenta e quatro Reais Por mês Entende Ao invés de cobrar Esse valor aqui Cento e vinte Você vai cobrar Cento e quarenta e quatro Beleza O que vai dar Se você dividir Um quatro Quatro Dividido por quatro Vai dar O valor Da tua Da tua Oral Um quatro Quatro Dividido por quatro É igual a É Isso aqui Não sei se é Dividido por quatro Não Acho que não é não É quarenta Oitenta Noventa Quarenta Oitenta Cento e vinte Cento e vinte Não é vinte Quatro Acho que dá sim Vinte e vinte e quatro Esse aqui é divisível por quatro Sim Só não sei que o valor que dá Teria que usar a calculadora Mas eu tô gravando aqui A calculadora Mas acho que eu consigo Eu poderia fazer isso aqui Pra ficar mais fácil Posso cortar por duas Dá setenta e dois Por duas Não é isso Setenta Que setenta Que setenta É setenta e quarenta É isso mesmo Aí depois eu corto Corto Trinta e um Então Daria trinta e um Trinta e um reais Tá Então a tua hora A tua hora Que é Que é quarenta reais De uma hora Passou a ser trinta e um reais Entendeu E assim vai Então você vai montando Aqui tua tabelinha Então por exemplo A minha já tá definida assim A minha vai ser quarenta reais A hora Esse valor aqui Esse aqui é o valor definido Está definido Vai ser quarenta reais a hora Uma hora individual Uma hora Pum Assentou comigo ali Ele paga uma hora Ele só quer uma hora Não quer mais nada além disso Esse cara paga quarenta reais Se ele quiser fechar Um mês Em vez de ele pagar Cento e sessenta Que seria esse aqui Ele não vai pagar os cento e sessenta Ele vai pagar Trinta e um reais a hora Então ao invés de ele pagar Quarenta reais a hora Ele vai pagar trinta e um reais só Então já caiu muito É trinta e um mesmo Eu não tenho certeza Se isso que eu tô falando Tá certo Eu acho que sim Trinta e um vezes quatro Acho que é isso mesmo Trinta e um reais Acabou ficando estranho aqui Esse dez por cento de desconto Dezesseis reais Olha eu acho que tá certa Mas ao mesmo tempo Eu acho que tá errado Porque De quarenta Passou pra trinta e um Acho que já caiu muito Eu acho Mas ao mesmo tempo De cento e vinte Passou pra cento e vinte De quarenta e quatro Aumentou Cento e vinte Com vinte Dá cento e quarenta Aumentou vinte e quatro reais Eu achei estranho Isso aqui Esse cálculo aqui Deve ter alguma coisa errada Aqui Mas enfim A princípio vai ser isso aqui Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais aqui Aí eu pego os quarenta reais Enfim Vou passar esse vídeo Pro meu pai Acho que ele vai Me ajudar aqui Em alguma coisa Ficou grande Ficou vinte e cinco minutos Então tá bom Um abraço Fica com Deus Deus te abençoe E até Próximo Ficou vinte e cinco minutos Ficou vinte e cinco minutos Ficou vinte e cinco minutos